Por isso que eu digo, se a galera tem uma função que é descredibilizar a historiografia e os historiadores, narrativa é uma coisa séria para quem é da história, tem todo um campo dentro da história que eu estudo as narrativas, hoje eles vulgarizaram essa expressão, mas o que eu quero dizer é que a literatura militar brasileira tem vasta bibliografia, tem muitos trabalhos, trabalhos excelentes, então tem coisa mais antiga, coisa mais nova, e a historiografia, como qualquer ciência, ela vai avançando a partir daquilo que é produzido, então cada nova produção acumula o conhecimento das produções científicas sérias que antecederam, e como tem muito material sobre isso, a gente tem muito conhecimento acumulado sobre isso, então não é assim uma bagunça, que nem ele está aqui querendo fazer parecer que é. Existem N narrativas, narrativa da esquerda, narrativa da direita, narrativa de C, narrativa de quem não concorda com nada, então esse negócio de... é muito uma confusão. Segundo a narrativa da direita, assim, mais popular, estava, né, então alguns diziam que era iminente, o comunista diziam que o Jango era comunista e que ia dar o... em breve, que ele já estava manobrando, para lá e para cá que tinha ações da KGB, né, no Brasil, que foi provado que havia mesmo depois, uma conexão é via Tchecoslovaca, inclusive tem um livro falando sobre isso, muitos alegam que dá... Isso aí é o típico revisionismo, você não... você pega um ponto, né, né, pra dizer, ah, existe um livro sobre isso, tá, mas qual é a historiografia? Ser referendado por pares? Qual a metodologia utilizada? Poderia haver uma ação ou outra da KGB? Poderia, eu não sei o caso específico que ele está falando, mas qual é o ponto, galera? Qual é o ponto? Qual a relevância disso para se dizer que havia uma ameaça comunista no Brasil em 64? O que a historiografia nos diz? Historiografia séria. Não havia. Simples assim, não havia nenhuma ameaça comunista. Ah, mas não existiam comunistas? Existiam. Mas o nível de organização, o nível de abrangência do movimento, não permitia dizer que havia uma ameaça comunista no Brasil. Dizer que Gênio Quadros era comunista, isso era uma coisa assim, porque ele trouxe o Che Guevara aqui para condecorar, o cara proibiu o uso de biquíni na praia. Na verdade, o que o Gênio Quadros queria, essa é uma das teses mais aceitas, era ser mais independente em relação ao Congresso, era chantagear o Congresso, ele tinha uma dificuldade com a sua base, e ele blefou e perdeu. Por isso que ele acabou renunciando. Essa é uma das teses mais aceitas, vamos dizer assim. Quem dizia? Mesma coisa o João Goulart, distanciero, trabalhista, nunca divulgou em nome do comunismo. Na verdade, havia um interesse de adequar o Brasil dentro de uma lógica que era a lógica ser imposta para a América do Sul, para a América Latina. Porque a gente vai ter farta documentação e farta historiografia, por exemplo, sobre a Operação Condor, ligando Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, enfim. As ditaduras que vão se estabelecer aqui, todas vão ter um elemento em comum, que é o apoio dos Estados Unidos na implantação. entre outras coisas, a famosa Operação Brother Sun aqui, para garantir o êxito do golpe de 64 aqui no Brasil. Então, sim, não havia ameaça comunista, não dá para afirmar isso, isso é revisionismo histórico, enfim. A ameaça comunista em 64 era menor do que a já pífia do episódio que ficou conhecido lá como a intentona comunista, sei lá, uma década antes, um pouco mais. Então, não, não tinha ameaça comunista no Brasil. O Jango era comunista, de fato, ele era comunista mesmo, na época do... Como é que é? Ele falou que o Jango era comunista mesmo? Entendeu? Esse tipo de coisa aí não dá, gente, não dá. Não dá, não dá. Entendeu? Comunista, cara, nunca foi comunista. Nunca foi comunista. Aliás, o Jango estava à direita do Brizola. À direita do Brizola. O Brizola, na época, era um trabalhista radical. Nem isso o Jango era. Nem isso. Da renúncia do Jango Quadros, ele estava na China, veja só, na China comunista. Ele começou a fazer... Veja só, hein? Relações diplomáticas. Então, agora, se o Lula viajar para os Estados Unidos, automaticamente ele é capitalista. Entendeu? A própria ditadura militar brasileira vai ter relações com a China, lá no que eles vão chamar de pragmatismo responsável. Era simplesmente uma parceria econômica. Por isso que eles, inclusive, chamavam de pragmatismo responsável. Não, a nossa relação com a China vai ser puro pragmatismo. Então, os militares, agora, também são comunistas. O regime militar brasileiro, a ditadura. Bom, mas é isso que ele vai buscar defender nesse vídeo. Eu não consigo deixar o cara falar, é muita besteira. Bom, aí se você quer dizer que as ditas reformas de base eram uma pauta de esquerda, eu vou concordar. De fato, era a esquerda trabalhista da época. Ela era um comunista, mas era a esquerda trabalhista da época. E era bastante tímido até o movimento de reformas de base. Por que eu digo tímido? Não era tímido em termos de proposta. Tinha algumas propostas até avançadas para a época, para uma realidade do trabalhismo. tímido no sentido de não haver uma estruturação dessa implantação. Ah, viria por decreto. Mas tá, tudo aquilo ali dava para fazer por decreto? Não, não dava. Então, assim, era muito mais uma carta de intenções do Jango do que um projeto absolutamente estruturado com começo, meio e fim. Uma agenda de esquerda para a época, mas não tem nada a ver com o comunismo. Era um comunista, ele se aproximou dos elementos mais extremistas da política do Brasil, se aproximou de sindicatos, se aproximou de gente comunista. Sindicato é comunista, agora é extremista, cara. ...literalmente mesmo. Quis fazer uma reforma entre os militares, chamado de dispositivo, para colocar na cúpula dos militares somente os que fossem aliados a ele. Aliou com sargentos e tenentes que eram ligados a uma pauta mais esquerdista. Aliás, o exército era cheio de esquerdista. Hoje também tem. Então, sim, é o... Tem bem pouco hoje, bem pouco, tá? Até porque, assim, ao longo da nossa história de golpes, né, todas as forças progressistas das nossas forças armadas foram caçadas, né, dizimadas, né? Tem sim uma história. Porra, o Prestes saiu de dentro das nossas forças armadas, né? E antes mesmo já havia um movimento de cunho mais popular dentro das forças armadas, por exemplo, lá com o tenentismo. Já era uma reação, né, das camadas mais oprimidas dentro das forças armadas, enfim, soldados de baixa patente. Mas houve uma grande perseguição. Todos os oficiais, e não só os oficiais, mas também os oficiais de esquerda. Houve uma limpa, e isso vai começar ainda nos anos 30, e vai se acentuando, e o que sobrou de militar de esquerda, depois de 64, foi para a reserva, ou coisa pior. Tem gente de esquerda ainda nas forças armadas, é lógico. Insignificante. Insignificante, tá? A formação militar no Brasil, ela esteriliza qualquer coisa que se pareça com o pensamento de esquerda. Não tem. O problema é que temos ainda alguns, vai, mais ou menos legalistas. Talvez sejam esses, né, que esse senhor aqui está chamando de esquerda, né? Que não tem, não tem. Eu desconheço, assim, qualquer um que dá para dizer que é de esquerda. O João Goulart queria levar o Brasil para o comunismo, sim, havia um movimento nesse sentido. Agora a pergunta não havia, tá? Isso aí ele tirou do cu dele, isso aí você pode procurar em qualquer historiografia séria, em qualquer trabalho acadêmico, em qualquer tese referendada por pares, que você não vai encontrar isso. É impossível fazer essa afirmação, de que o Jango queria instalar o comunismo no Brasil. Aliás, você encontra o contrário, que como isso foi modo expiatório à época, né, junto com uma série de outras coisas, tem muito material historiográfico desmentindo isso, tá? Não é essa se o João Goulart era comunista ou não, e sabia esse movimento ou não. O Brasil estava correndo risco de virar comunista? A meu ver, não. Por quê? Apesar de todos esses riscos, o Brasil de 64 é muito mais conservador que hoje. Dá nem para comparar. Em que sentido, assim? O Brasil, o comunismo no Brasil, era altamente impopular, era coisa de uma porcentagem mínima da população que defendia. Na época estava longe da cultura woke, de ter todas essas conversas woke. Esses caras misturam tudo. Assim, é fato que não havia ameaça comunista. O tamanho do comunismo no Brasil, em 64, já não era mais a força que era nos anos 50, que tinha já um apelo popular muito maior, a propaganda imperialista, a Guerra Fria, já tinha mudado bastante isso, ali nos anos 60. Mas, assim, não era tão comum o anticomunismo impregnado na sociedade como é hoje. Porque hoje, ou a pessoa é anticomunista, ou ela acha que o comunismo não deu certo, é uma coisa do passado. Esse debate praticamente não existe mais. É a gente que está tentando reavivar esse debate, fortalecer os coletivos comunistas. A gente avançou bastante em relação ao que a gente tinha 5, 6 anos atrás. Mas o Brasil já teve épocas do comunismo ser bastante mais forte, enquanto um movimento de massas. Embora nós nunca tivemos um nível de organização, ou força material para transformar esse fenômeno de massas num processo revolucionário, vamos dizer assim, promissor, que pudesse dar certo. As moles que nós estamos ouvindo hoje, a maioria esmagadora da população era totalmente contrária. Aversão ao comunismo. Entendeu? Esse lance de ser mais conservador antigamente, também tem um anacronismo ainda. É que essa galera não é historiador, não sabe como é que funciona isso. Mas tem um anacronismo. É lógico, gente, muitas pautas morais, que são as ditas pautas progressistas, você sabe que eu nem classifico isso como necessariamente pautas de esquerda, mas essa galera não sabe muito bem o que é esquerda e direita. Elas são um produto de lutas históricas dessas minorias. Então é evidente que nos anos 60, nos anos 70, o machismo era mais escancarado, a LGBTfobia era mais escancarada. Entendem? Porque hoje, ainda bem, depois de tantos anos dessas lutas, esses grupos conseguiram avanços. Então dizer que a sociedade era mais ou menos conservadora não faz nenhum sentido. Por quê? Porque você vai cair nessa questão do anacronismo. Era mais conservadora? Se você olhar com a lente de hoje, sim. Sim. Porque essas lutas, essas pautas, estavam 20, 30 anos no passado. Ou seja, elas caminharam 20, 30 anos depois disso e avançaram depois disso. Então, assim, é isso. Eu não sei até onde acaba a desonestidade, onde começa a ignorância mesmo. Para você ter uma ideia, o Brasil demorou para ter relações diplomáticas com a União Soviética. O Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, só voltou até no tempo, justamente, do Jânio Quadras e do João Goulart. Então nós vemos que ele teve um bom tempo sem relações diplomáticas. A população brasileira não tinha aversão disso. O jornal... Cara, o Dutra foi um mandato tampão, tá, gente? O Dutra foi um mandato tampão. Quando termina a Segunda Guerra ali, a gente estava em Estado Novo aqui no Brasil com o Vargas, né? Que foi a ditadura varguista. O Vargas, que sempre estava um passo à frente, eu sempre digo, ame ou odeie, mas Vargas era um político habilidosíssimo. Eu acho ele um canalha. Na real, eu não gosto muito do Vargas, não. Até a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas ele era muito habilidoso. Ele percebeu a conjuntura global, o mundo lutou contra o fascismo na Segunda Guerra, ele passou a Segunda Guerra o tempo todo flertando com aquilo, ou, se você preferir, do lado daquilo. Luou lá, a volta redonda, ficou naquela coisa toda, pulou para o lado dos aliados só no final. Ele sabia que a coisa se voltaria contra ele. Então, quando acaba a Segunda Guerra, o Vargas diz, não, não, só um pouquinho, não era nada disso, estou saindo fora, não precisa mais agora desse estado de exceção aqui, não é bem assim, vamos aí fazer eleições, eu vou apoiar, inclusive, o candidato apoiado pelos Estados Unidos, que era o Dutra. E aí, ele também conseguiu o quê? Não sendo cassado, ele preservou seus direitos políticos, ele se elege senador lá, com uma votação estrondosa, e depois volta, como ele mesmo disse, nos braços do povo. Não é isso? É isso, né? Jornais daquela época eram muito mais conservadores que hoje. Dos oito jornais principais do Brasil, só um realmente apoiava o João Goulart. Além da imprensa ser contra a Igreja Católica naquela época, que era muito mais conservadora que hoje. Hoje, infelizmente, a Igreja Católica está infestada. Isso também é relativo. Eu não sei se dá para filmar isso, não. Porque um dos trabalhos importantes ao longo da ditadura, do processo de redemocratização, veio através da Igreja Católica. Lá com as comunidades eclesiais de base. Então, assim, a gente tinha, na época, um movimento forte da teologia da libertação, se eu não me engano. Também, acho que foi ao longo desse processo aí que se desenvolveu. Então, assim, também não dá para afirmar isso. Entendeu? Também não dá. Esquerdiços, comunistas, etc. Naquela época, não. Então, a Igreja Católica, a população, jornais contra boa parte da esfera política. Só uma minoria era esquerdista. O Brasil tinha três partidos principais. O DN, PSD e PTB. Na realidade, o PSD era o maior do Brasil. controlado pelo Juscelino Kubitschek. E o DN mais a direita. É uma direita muito melhor que a atual. E o PTB mais a esquerda. Mas o PTB... Então, assim, o PSD e o PTB ambos foram fundados por Vargas. Por isso que eu digo que o Miserável era um gênio. Ele fundou o PSD para as elites agrárias, que ajudaram ele a dar o golpe em 30. O golpe em 30 não foi uma revolução, tá, gente? Porque revolução pressupõe troca de classe social no poder. Não rolou aquilo ali. O que aconteceu é que algumas oligarquias estavam insatisfeitas com o domínio paulista sobre as outras, inclusive os mineiros, que sustentaram ali uma aliança política durante muito tempo, daquilo que ficou conhecido como política do café com leite. Então, existiam oligarquias insatisfeitas que o Vargas vai conseguir aglutinar em volta do seu nome. Depois disso, ele acaba fundando o PSD para acomodar essas oligarquias. Então, ele fundou um partido para os ricos que era o PSD, um partido tradicional das oligarquias varguistas. E criou o PTB para a classe trabalhadora urbana. Então, ele faz essas duas coisas. A UDN era o braço imperialista na política brasileira da época. A UDN fazia o papel que durante muito tempo foi feito pelo PSDB aqui no Brasil. de reproduzir e release de Washington, de servir os interesses do Departamento de Estado dos Estados Unidos, de atuar no anticomunismo no ambiente de guerra fria. Enfim, a UDN era isso. E era uma força política muito poderosa. Por quê? Porque tinha apoio da burguesia nacional, tinha financiamento, era presente nos canais de comunicação. E, do outro lado, o PSD era uma força muito grande justamente por também representar oligarquias agrárias tradicionais, aquelas que o Vargas conseguiu ali aglutinar em volta dele. E o PTB era aquela massa de trabalhadores urbanos, então esse sim seria o partido mais à esquerda. E depois nós tinha o PCB também. Também era uma força política relevante. Mas nesse momento aí o PTB era bastante mais relevante. Não era uma esquerda igual do PT. O PT, aquela viria existir essa coisa. O PT, se fosse naquela realidade partidária, em 64, eu acho que não teria chance nenhuma de ser um núcleo muito pequeno. A meu ver, dada a resistência da sociedade brasileira, dada a resistência à maioria dos militares, o Brasil não tinha condições de ser, de virar comunista em um ano, como queria o João Goulart. Mesmo porque o golpe foi em 60... Como queria o João Goulart, virar comunista em um ano. Cara, essa frase é aberrante, cara. Entendeu? Quer dizer, nós vamos chegar no estágio superior, né, que é o comunismo, em um ano. E outra, isso vindo do João Goulart. Entendeu? Cara, é isso, entendeu? Isso é... Eu não posso classificar de outro jeito. Isso é mentira. Mentira, o cara vai ali e mente. Eu vou falar aqui agora e eles vão comer com farinha essa merda que eu falei aqui. Porque é isso, entendeu? Em 64, ia ter eleições no ano seguinte. E não podia ter reeleição. E se tivesse emenda para a reeleição, ele ia perder. Porque o João Goulart não tinha maioria no Congresso. A maioria no Congresso era formada principalmente pelo PSD, o Juscelino. Só que entendeu, PSD e PTB durante muito tempo formaram meio que um binômio ali. E vamos entender o seguinte, tem todas as outras questões políticas aí. Eu nem quero entrar no mérito exatamente do ponto dele, mas assim, vamos lembrar, 61, por exemplo, legalidade lá com o Brizola. Depois, essas forças políticas todas aí que vão ajudar a derrubar o Jango em 64, vão estar na campanha do parlamentarismo, do plebiscito que foi produto ali da legalidade. No entanto, o que ganhou foi o presidencialismo. O que eu estou querendo dizer com isso? As coisas não são tão óbvias assim na política. Tem os meandros, tem as nuances, tem as alianças políticas, tem a questão da pressão popular. Era completamente diferente a forma de mobilização popular na época do que é hoje, os instrumentos eram outros, a conjuntura global era outra, era o mundo de Guerra Fria, então não era esse mundo ainda do comunismo que não deu certo, então era bem diferente. O Juscelino Kubitschek era o político mais popular do Brasil, então as indicações de intenção de voto para a eleição de 65 eram 40% para o Juscelino Kubitschek, então a figura política provavelmente ganharia eleição se tivesse. Só que o PSD, gente, guardadas as devidas proporções, só para eu tentar ser mais claro, ele seria hoje o que a gente entende como um partido assim, tipo o MDB. Sabe? Ninguém tem dúvida que é direita, mas assim, é fisiológico até o último, vai aonde vai ganhar, onde vai conseguir cargo, onde vai conseguir vantagem, vai fazer qualquer negócio para se manter no governo, se for um governo mais à esquerda não tem problema, a gente compõe junto ali e consegue alguma coisa para nós, era mais ou menos isso, tá? Era mais ou menos isso. E o próprio JK, assim, embora, de fato, nesse momento aí, em 64, ele já estivesse um pouco melhor, vamos lembrar que ele não fez sucessor, porque o governo dele, embora tenha tido muito êxito e popularidade nos primeiros anos, aquela euforia toda do presidente, se não me engano, ele se chamava, o presidente Bossa Nova, eu acho que é isso, vai ser impactado pelo final de mandato com inflação alta, com crise econômica, com crise política, e ainda teve a escolha infeliz dele de retribuir e apoiar o Marechal Lott, quando indicou o sucessor, mas o Marechal Lott, para quem não sabe, nessa parte da história, foi um cara que deu um golpe militar preventivo para garantir a posse do JK. O JK, ele se elege no contexto do suicídio do Vargas, então, antes do suicídio do Vargas, a UDN era a força política que liderava as pesquisas, o Vargas lá, atolado no que eles chamavam de mar de lama, denúncias de corrupção, etc, só que o Miserável era um gênio, e aí já estava velhinho, já achou que tinha que fazer alguma coisa bastante drástica para virar o jogo político, o que ele fez? Ele se matou e deixou uma carta de testamento. Com isso, ele cria uma comoção nacional e vira o jogo. Então, aí o seu grupo político, o seu herdeiro político, vai ser, naquele momento, o JK com o PSD. E eles ganham a eleição contra o grupo que estava a UDN. E aí, havia uma tentativa de golpe já naquela época. Eles tentaram burlar a Constituição, dizendo que não era uma maioria absoluta, tentaram intervir no Congresso, porque o vice-presidente que assumiu depois do Vargas também não pôde concluir o mandato, teve problema de saúde, e aí o presidente da Câmara era odenista. O que acontece, o general Lott vai lá e dá um golpe militar. O general Lott era um legalista na época, então ele queria fazer cumprir a lei. Então ele dá um golpe preventivo para garantir a posse do JK. Aí o JK assume o governo que até o momento da posse do JK estava com o próprio general Lott. E aí, quando acaba o mandato do JK, o JK indica, ou subscreve a indicação do general Lott a candidatura à presidência, o general Lott naquele momento já estava na reserva, só que o general Lott não era uma pessoa popular, não era uma pessoa popular, não era bom de mídia, não era bom de marketing, e o governo passava por uma crise econômica, inflação. E aí ele sequer consegue fazer a sucessão, porque aí vai ganhar quem? E o Jânio Quadros, que era meio que um outsider na política, havia concorrido por não sei quantos partidos diferentes, tinha tido uma carreira política meteórica, exerceu vários cargos, São Paulo, Paraná, num curto espaço de tempo até chegar à presidência, e aí governou ali sete, nove meses, acho que foi sete meses, não me lembro mais, enfim. E aí